Uma notícia que chegou para assustar realmente, assustou o Brasil inteiro, porque nós registramos aqui em Goiás o primeiro caso de morte no Brasil por Omicron. Foi confirmado em Aparecida de Goiânia pelas autoridades e sobre essa Omicron, deixa eu conversar por Skype com a infectologista Juliana Barreto. Juliana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu sei que você não é a médica responsável por esse idoso de 68 anos que acabou aí morrendo por conta, em consequência da Omicron, mas você tem total poder de falar sobre essa nova variante. Boa noite para você. Boa noite, Silvia. É um prazer estar aqui ao vivo no Cidade Alerta. Então, a variante Omicron tem se mostrado, sim, menos letal, com menor poder de internação, mas com um grande poder de disseminação, um maior poder de infectividade. Saiu um trabalho há uma semana mostrando que a variante Omicron tem um menor tropismo, ou seja, uma menor afinidade pelas células pulmonares, então acometendo menos o pulmão. O que é bom nesse momento, porque a gente vê que leva a menor casos de letalidade de internação, o que a gente viu nesse momento é que a terceira dose da vacina, a dose de recurso, tem sido muito importante para evitar os casos graves, inclusive pela variante Omicron, mas isso não quer dizer que o fato dela ser menos letal, ela não vai ser letal em alguns casos, como infelizmente aconteceu nesse primeiro caso de óbito no nosso país, que foi em Aparecida de Goiânia. E olha só o que você acabou de relatar aqui ao vivo para a gente, doutora, olha só o pessoal aí de casa, esse senhor, esse idoso de 68 anos, ele já era ali o portador de uma doença crônica nos pulmões e também pressão alta. E essa é uma informação para mim muito valiosa, doutora Juliana, porque se você pensa quantas pessoas com doenças crônicas existem aqui mesmo no estado de Goiás e que podem estar correndo o risco de contrair a Omicron, não que isso vai ser um alarde para morte certeira, mas é sim mais perigosa. Não, Silvia, às vezes ficou entendido o contrário. Ela tem menor tropismo, menor afinidade pelas células pulmonares, então levando a uma menor letalidade, a uma menor casos de internações. Então assim, teoricamente ela é menos perigosa do que a variante Delta, é isso que a gente sabe até no momento, só que ela é mais transmissível, mas nos casos de pessoas com comorbidades, como foi o caso desse idoso de 68 anos, a comorbidade em si já leva a ter uma doença pela Covid-19 mais grave. Então toda e qualquer pessoa com comorbidade tem que manter todos os cuidados, não é o momento de baixar a guarda no sentido de prevenção. Então assim, o que a gente falou desde o início da pandemia, que é o uso das máscaras, a higienização correta das mãos, manter o distanciamento social, continua super em alta, agora mais que nunca, porque essa é uma variante mais transmissível. E se nós tivermos, como já é a cepa dominante no país. Doutora, e a senhora acredita, por exemplo, a senhora com todo respeito, você é muito jovem, né, mas assim, com todo respeito, por se tratar de um profissional tão bacana assim, respeito a sua profissão. A senhora acredita que nesse momento aumenta o alerta aqui no Brasil, porque não se acreditava que haveria mortes por conta da Ômicron e já temos um caso aqui em Goiás. E temos também uma grande transmissão dessa doença com altos números aqui. Acredito sim, Silvia, que aumenta o alerta, principalmente por causa da agora, principalmente das festividades de final de ano, da festividade do Réveillon. Nós podemos ver, principalmente na nossa cidade em Goiânia, um aumento espantoso do número de casos, né, de gripe, tanto por Covid quanto por influenza. A gente vê os hospitais já muito lotados, os locais todos muito lotados. Então, é importante que a população tenha maior cuidado nesse momento. E a chave ouro é a vacina. A vacina tem mostrado a sua eficácia com o menor caso de letalidade. Então, as pessoas que podem já se vacinar com a terceira dose, que são toda e qualquer pessoa, acima de 18 anos, que já recebeu a segunda dose há mais de quatro meses, procurar as unidades de saúde para receber a dose de reforço. E isso tem sido a maior proteção contra a variante. Obrigada, meu amor. Obrigada. As pessoas precisam se vacinar, minha gente, porque a vida tem que seguir. A gente tem que entender que a Covid não vai desaparecer. É a gente que vai aprender a conviver com ela e com as suas variantes. Obrigada pela sua participação, minha flor. Está linda, viu? De nada, Silvia. Obrigada. Obrigada a você. Gente, é tão complicado isso. Esse senhor, realmente, 68 anos, né, com sérios problemas de saúde, acabou sendo o nosso primeiro caso. Então, você que tem algum tipo de comorbidade, tem que se prevenir, às vezes, até de uma maneira muito maior que outras pessoas. Você ama a sua família, você tem todo mundo dentro da sua casa. Não tenha contato físico, evite, faça distanciamento, isso é importante. Por mais que a gente ache que não, nesse momento, é assim. A Aparecida de Goiânia, desde o início da pandemia, adota duas estratégias que são fundamentais para o conhecimento e controle. A primeira delas é a testagem em massa, por meio de RT-PCR, que é o padrão ouro para o diagnóstico da COVID. Até o momento, já foram ofertados mais de 415 mil exames de RT-PCR e todas as amostras positivas nós temos armazenadas em um banco de dados. E a partir dessas amostras que nós realizamos o sequenciamento genômico, que é a segunda estratégia importante para o controle da pandemia, que nos diz quais são as variantes que estão em circulação e quais mutações elas carregam. Há 10 dias, a Aparecida anunciou a transmissão comunitária da variante Ômicron e, até o momento, nós temos 55 casos confirmados da doença. Todas as estratégias importantes para esse controle são exatamente as que a Aparecida já adota desde o início, testagem em massa e sequenciamento genômico. O programa de sequenciamento foi ampliado por determinação do prefeito Gustavo Mendanha, então, a partir do momento da identificação, da introdução da Ômicron no município, nós chegamos a sequenciar mais de 50% de todas as amostras positivas. É isso que eu queria, Erika. Esse é um número extremamente alto. Isso que eu ia falar sobre você, mas ainda assim, por mais que a gente esteja falando de acima de 50%, a gente pode acreditar que esses números estariam subnotificados? Em Aparecida de Goiânia, não. Então, o sequenciamento genômico, ele não é realizado em muitos municípios, ou quando é realizado, não é na mesma escala que é feito em Aparecida. Então, o cenário epidemiológico da pandemia no município, a gente diz que ele é real e ele é acompanhado semanalmente. A gente tem um retrato fidedigno de como tem sido o padrão de evolução e de dispersão do vírus. E é por esse motivo que a Aparecida fez as primeiras identificações no país da variante Ômicron, a primeira no estado de Goiás, e agora faz a identificação do primeiro óbito pela Ômicron. Isso não significa que a situação no município esteja mais crítica ou que outros óbitos não ocorreram. O que isso significa é que a Aparecida investe muito em sequenciamento genômico, em testagem massa na ciência. E por isso consegue trazer essas informações para a população e colocar à disposição de toda a comunidade científica. Eu tenho certeza que é muito valioso, até pelo Brasil, né? O pessoal com certeza até já entrou em contato com o município de Aparecida para ter informações sobre esse óbito. Eu queria falar sobre essa vítima da Covid-19, mais precisamente também da variante Ômicron. É 68 anos de idade. Quando eu falo assim, 68 anos de idade, a gente já sabe que é um idoso. Quando surgiu a Covid, no início, a gente ficava muito assustado. Nossa, vai matar os idosos e tudo. Esse idoso teria já problemas crônicos de saúde nos pulmões e a questão de hipertensão. A senhora acredita que isso pode ter levado realmente à morte e não somente à variante em si? Sim. A idade e essas doenças crônicas já pré-existentes, elas são fatores de risco para complicações da doença. Então, elas podem sim estar relacionadas ao agravamento e à complicação que ele teve. A senhora tem mais informações de quantos dias estava internado esse senhor? Quando ele teria dado entrada no hospital? Foi uma evolução muito rápida. Ele começou a apresentar sintomas no dia 20 de dezembro. teve tosse, dificuldade para respirar, teve queda na saturação e procurou unidade de pronto atendimento do município no dia 24 de dezembro. Entre os dias 25 e 26, quando houve a estabilização do quadro, ele foi transferido para o Hospital Municipal de Aparecida, já entubado, direto para uma vaga de UTI. Mas, infelizmente, no dia 27 de dezembro, ele veio a óbito. Então, somente três dias a partir da procura pelo atendimento. Três dias dessa evolução? Chega a ser assustador falar isso, hein? Sim. Foram quatro dias a partir do início dos sintomas para a procura pela assistência médica e três dias após a procura até o óbito. Então, uma evolução muito rápida e que pode estar associada ao quadro que ele já tinha de gravidade, tanto da hipertensão quanto da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Érica, o município está acompanhando os familiares desse idoso para saber se realmente podem também estar infectados pela variante Ômicron? A gente está acompanhando a situação. Ele não teve familiares que também se contaminaram, mas teve um outro idoso que teve contato com esse paciente que também está internado com diagnóstico positivo para a COVID e a amostra dele está passando pelo sequenciamento genômico para a gente saber se é a Ômicron que está envolvida nessa contaminação ou não. Qual a situação, o estado de saúde desse homem, desse idoso, desse outro idoso? É um idoso com mais de 80 anos que também tem doenças crônicas e ele está internado no leito de enfermaria. Nós temos noção do número de pessoas infectadas pela Ômicron no município de Aparecida? Até o momento, são 55 pessoas com o caso confirmado. E um alerta que a gente faz é para a velocidade que a Ômicron tem crescido no município. Então, por realizarmos esse programa de sequenciamento genômico semanal em grande escala, a gente tinha uma predominância da delta até o final de novembro. No início de dezembro, quando houve as primeiras identificações de Ômicron no município, a prevalência estava em 15%. No final de dezembro, ela já cresceu de uma forma muito importante e chegou a mais de 93% de todos os casos sequenciados. Então, isso nos mostra como é uma variante extremamente contagiosa. Extremamente contagiosa, mas até a outra especialista que teve aqui, a infectologista, até falou na questão de internação, de gravidade do problema. Como é que está a questão de leitos em Aparecida, de ocupações? Aumentou já em relação à Ômicron ou não? Nós percebemos um discreto aumento na procura pelas internações, nas taxas de internações, mas esse número ainda continua confortável. Então, nós continuamos monitorando a positividade da doença no município, o aumento dos casos de Ômicron e essas taxas de hospitalização para saber quais são as outras ações que precisaram ser tomadas para o enfrentamento à pandemia. Érica, obrigada pela sua participação. E a nossa solidariedade, a família, claro, desse idoso, 68 anos, e o idosinho também, que teve contato com ele de 80 anos, né? Ó, força, força, gente, para vencer. Obrigada, Érica, pela sua participação. Muito preparada para falar sobre o assunto. Com Deus, viu, minha irmã?